Voltando para as suas posições, o Watson lá pela esquerda e o Gustavo aqui pela direita. Vem o time do Corinthians, boa jogada do Rony, vai rolar para o Chute e a gol! Watson, para o gol! Watson, gol do Corinthians! E perguntar para os dois comentaristas, já em tom de elogio, dessas chegadas na área do Rony. Ele está com mais liberdade, pela direita, pela esquerda, limpou bem o Marlon e rolou a bola para o Watson acertar, um tapa de Pecanhoto para o fundo do gol! Adson, gol da Juventude, gol do Corinthians, abre o placar, Adson! A pedalada foi bonita, não passa nem tanto, mas o Juliano consegue arrumar a casa, toca a bola do Fagner, lá do outro lado, Fábio Santos. Aí ficou com algum espaço, porque o Mendoza está aqui pelo meio. Chegou na cobertura o Jorginho, cruzamento feito, toque de cabeça para o gol! Gol! Watson! De novo o Watson, gol do Corinthians! Ficou o espaço para o Fábio Santos, aí ele cruzou na cabeça do Watson, a bola passou pelo Messias, o Watson estava entre o Messias e o Luiz Otávio, e teve a chance de se arrumar, não precisou nem subir, só fazer um movimento de cabeça, de pescoço para tirar do Richard, e mandar para o fundo do gol! Gol do Fagner para o Fábio, do Fábio para o garoto, o Watson, e o Corinthians faz 2 a 0, mais um para a conta do Watson! Olha o Ceará dando uma acelerada aí na jogada com o Lima, bateu de fora, e ela passa à direita do Cássio, jogou por dentro, para tentar o passe, grande bola para o Lima, arrumou, bateu, e ela vai fora! Fábio Santos, precisa de jogadas no Ceará, o Mendoza, que às vezes parece que prende demais a bola, dessa vez foi cirúrgico assim! Vitor, boa bola para o Gustavo, Fagner, olha que bolão para o Amar, o Watson limpou mais um e jogou para fora! O cara está ligando! Boteio, décimo do jogo, terceiro do Ceará, cobrado por uma cabeçada espetacular, ela tinha sido gol, perdeu o Kleber! A cabeçada do Luiz Otávio foi espetacular! Kleber perdeu o gol, dá uma olhada na cobrança bonita do Lima, né? Olha o que sobe o Luiz Otávio! E ela veio toda quente, foi batendo em tudo quanto é parte do gol, batendo a cabeça do... Renato Augusto levou até o jogo! Se aproximou o Gustavo, Jô tocou para ele, Gustavo, tem o Renato, arrumou, olha para a direita, quem chega de trás é o Juliano, do Juliano para o Renato, do Renato para o gol! 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 Renato Augusto, gol do Corinthians! E para tocar a emoção de um cara experiente e muito bom de bola, dá uma olhada, ó! Era talvez para outro bater, mas abriu, tocou, jogou, o Richard se estica, bola para o fundo do gol! E acho que dá para dizer, um golaço de Renato Augusto, o Camisa 8 estreia, com pouquíssimo tempo em campo, faz o torcedor do Corinthians, e acho que mandou um beijo para o filho, faz o torcedor do Corinthians, é, papai te ama! Aquele que falta, que todo mundo reclama e tal, um ano antes da Copa, ele voltando para o Corinthians e jogando bem? Não sei, viu? Começa a ter chance! Renato Augusto faz 3 a 0, você não tenta responder, responde gol!